Música Fundada em 1997, a Brasil Ferramentas se tornou referência em seu segmento por oferecer produtos de qualidade aos seus clientes. Com excelente localização, a empresa conta com sede própria e equipe de televendas para melhor atender. E além disso, faz entrega para Goiânia e região metropolitana. E você cliente, fique ligado, dos dias 18 a 23 de dezembro, a Brasil Ferramentas participa do projeto Renovar. E vai pegar sua máquina velha ou quebrada de qualquer marca, como bônus para a compra de uma máquina Bosch novinha. Não perca esta oportunidade. Música